Oi gente, vou esperar um pouquinho aqui. Pronto isso, eu vou mostrar aqui um envelopinho que tá pronto, eu vou usar os dois modelinhos, tá? Esse que é reto e esse aqui que tem a abinha, pra fechar aqui. Mas antes de começar a fazer o envelopinho aqui, eu queria explicar um pouquinho pra vocês como que eu crio o projeto, né? Então, primeiro eu vou escolher o tema do álbum, que no caso, esse mini álbum vai ser do meu aniversário. Então eu tô com as fotos aqui, eu imprimi todas do meu aniversário, tem aquelas que vocês já viram no meu Instagram, dos presentinhos. E daí eu vou combinar, eu vou escolher um papel que combine com o tom da foto. Então, no caso aqui é decoração, meu aniversário foi em casa, mas sem ninguém, pessoal ao vivo, né? No zoom. Mas aqui em casa é assim, dia de festa, tem decoração de festa. Pode ter uma pessoa, pode ter cinquenta pessoas que vai ter a decoração da festa. Então tá, é bem rosa com pink, tá? Aí eu usei este bloco de papel, deixa eu pegar aqui, da Marta Stewart, que tem aplicação de foil, tá? Escolhi os papéis, escolhi seis papéis, que são seis envelopinhos. E eu vou montar o envelopinho aqui com vocês usando... Oi, Sida! Usando a Pocket Punch Board. Oi, gente! Então tava explicando aqui como que eu crio o álbum. Então eu escolhi primeiro um tema, que é do meu aniversário. As fotos são no tom de pink com rosa, então eu escolhi papéis que combinam com esse tom. Esse no pink, esse que dá um contraste. E aí, sempre assim combinando com as fotos. Depois disso aí eu vou escolher os elementos pra decorar. Então eu recortei algumas florzinhas aqui do papel mesmo. De uma das folhas do bloco. Peguei uns coraçõezinhos aqui de EVA, que eu já tinha cortado. E o resto a gente vai fazer no final, se der tempo, a decoração, tá? Então, eu vou começar... Vou mudar a câmera aqui pra mesa. E vou começar fazendo os envelopinhos, tá? Deixa eu mudar aqui. Tá dando pra ver aí, gente? Eu não sei se eu vou conseguir olhar os comentários e fazer ao mesmo tempo, tá? Mas eu vou tentar ver todos os comentários. Senão, se tiver alguma dúvida que eu não responder, vocês deixam, eu vou deixar gravado e vocês deixam no comentário do vídeo, tá? A Pocket Punch Board, ela tem uma... A medida em polegadas. Vou mostrar elas aqui pra vocês. Primeiro tem que abrir essa abinha aqui, que é onde a gente vai fazer o vinco. E aqui atrás vem a ferramenta de vinco e vem essa tabelinha. Que tem aqui, ó, a medida que você quer fazer o envelope. A guia que você vai ter que posicionar aqui, que são essas duas, conforme o tamanho do envelope. E aqui o tamanho do papel que você tem que cortar pra fazer o envelope com a aba e o envelope sem a aba. Então, o tamanho que eu usei foi 3,75 por 3,75. Que tá aqui, ó. 3,75, vou usar a guia no E3. Então, eu cortei o papel 8 por 5,75 e 8 por 4,75. Pra fazer os dois modelinhos de envelope. A minha base de corte tem a medida em polegada. Agora, se a sua é em centímetro, você vai ter que usar uma régua de polegada. Pra medir, colocar aqui e ver aonde que equivale a medida que você vai cortar. Então, a gente ficou com esses dois tamanhos. Esse vai ser pra fazer este modelinho e este pra fazer o da abinha que fecha. Cida, você enviou uma solicitação aqui pra mim? Você tá aí, Cida? Então, já cortado aqui na medida. Se a gente puser aqui, ó. Ele vai ter 8 por 5,75. Que é a mesma coisa que 5,75. Esse negócio de polegada é meio complicado. E esse tem 8 por 4,75. 4,75. 4,75. Vou tirar essa base daqui. Quem não tiver a ferramenta, o pocket punch, eu fiz um moldezinho aqui de envelope. Deixa eu ver se dá pra enxergar. Que depois eu posso mandar pra vocês. Ele tem 9,5 por 9,5. E aqui mais um centímetro com uma abinha. E aí, é só virar e colar a abinha que você tem no envelope. Aí, pega um furador de círculo e fura a metadinha do círculo aqui. Que fica igualzinho. Igualzinho não, porque não vai ter esse acabamento aqui. Mas, dá certo. Se vocês quiserem, eu mando depois o molde certinho. Então, vamos lá. Travou. Voltou. Fala aí pra mim, gente, se voltou. O meu tá normal aqui. Sida tá com a internet péssima, tá? Aqui eu não sei como é que tá. Ó, então aqui vamos colocar. Aqui tem número, ó. 1, 2 e 3. É no 3. E aqui tem A, B, C, D. Conforme o tamanho que você corta o papel, tem o lugar certo pra colocar, tá? Aí, a gente vai encaixar ela aqui. Voltou. Se vocês perderam alguma coisa, quer que eu repita, pode falar aí. Só posicionei o papel e vou fazer o corte. No caso desse envelopinho que não tem a aba, ah, uma coisa importante que eu errei no começo. Quando for virar o papel, sempre tem que pensar que você tá espelhando a imagem. Se você virar errado, você vai cortar errado e não vai dar certo o envelope. Depois eu vou editar ainda o vídeo da ferramenta e vou postar aí. Aí eu vou mostrar o que eu errei quando eu fiz a primeira vez. E sobra esse papelzinho que dá pra gente fazer uma tagzinha. Feito o corte, que são só dois, no caso desse modelo. Vamos vincar aqui. Vincar aqui. Virou. E vincar aqui. Aí, a gente vai dobrar. De vez em quando tem que dar uma acertadinha ali na borda. É muito fácil de fazer, não é? E agora eu vou fazer o notch. Vou centralizar aqui nas marcas, que já vem aqui na base. E pronto. Já já a gente cola ele, vamos cortar o outro primeiro. E esse vai ser com a aba. Então, sempre o lado maior aqui, o lado menor aqui. Posicionei. A lâmina, ela é super pequenininha, ó. Super delicada. Tirei aqui. Virei assim, na horizontal. Agora, vem na vertical. A gente vai fazer quatro vezes nesse. E na horizontal de novo. Vocês estão me escutando bem? Vou botar baixinho o som. E aí, vamos para o vinco. Vinco aqui. Vinco aqui. Virei. Vinco. E vinho. Tudo certo, beleza. E sobra um pedacinho aqui, ó. Dois ficam estragadinhos, mas sobra um meio círculo aqui. A Cida sabe que eu adoro os restinhos de papel, né, Cida? Dobrei, dobrei. Dobrei, dobrei. Dá um zoomzinho aqui. Deixa eu ver qual lado que tá mais bonito pra ficar embaixo. Acho que nessa posição. E aqui eu vou dar só uma dobradinha. Então, a gente vai ficar com três... Esse eu já colei, já tá prontinho, tá? Esse eu vou fazer um detalhezinho aqui. Vou mostrar pra vocês. Três envelopes desse com abinha. Esse já tá colado aqui também. Esse também. E esse eu vou colar agora. Primeiro eu vou colar aqui a lateral. Vou passar a cola bem na bordinha. Se ela sair, ó. E nessa bordinha, pra ficar bem colado. Aí eu vou deixar... Não vou colar tão justo, porque eu quero que sobe um espaço dentro dele. Pra caber as tags que eu vou colocar dentro. E aqui eu vou passar na bordinha também. Aqui tem que tomar cuidado pra não colar essa parte aqui, tá, gente? Eu vou passar aqui. Por isso que eu peguei esse tubinho que sai pouca cola. Esse aqui... Eu vou colar... Eu vou colar... Uma rendinha. Que vai ficar por dentro do envelope. Pra quem não sabe, eu adoro uma rendinha e uma florzinha. É muito difícil eu fazer um projeto sem ter flor. E sem ter rendinha. Dói ele rendinha, tudo. Vou cortar esse pedacinho aqui, peraí. Só pra ele não atrapalhar aqui dentro na hora de colocar a tag. Essa cola aqui tá mais prática. Ó, tá vendo que ele dá uma estufadinha, ó? Que aí dá pra caber mais coisa lá dentro. Eu amo envelope também, Cida. Quando a gente corta o papel, ele fica meio com uma rebarbinha virada. Então, eu gosto de passar essa ferramenta de vinco pra ajeitar essa bordinha dele. Então, aqui já tem os dois. E esse daqui eu vou colar aqui por fora. Vou cortar só uma pontinha aqui. E esse daqui eu vou colar aqui. Ó, eu não passei cola até aqui embaixo. Na verdade, ela deu uma escorregadinha aqui. Pra não grudar ali no fundo do envelope. Senão, a hora que eu colocar a tag, ela não vai entrar até o fim. Vou colar aqui nessa parte. Você quer envelope, Cida? Ai, meu Deus. Tô até vendo que você vai comprar essa ferramenta hoje. É a hora que terminar aqui. Ela é meio carinha, não vou negar pra vocês, viu? Mas vale a pena. Que eu tô usando muito ela. Então, temos aqui nossa estrutura do álbum. Pronta. Eu fiquei pensando se eu ia costurar na máquina o envelopinho aqui. Mas acho que eu não vou costurar, não. O que vocês acham? Se quiserem dar opinião. Esse aqui vai ser a capa do meu álbum, tá? Então, agora eu vou, ó. Vou por esse pra contrastar. Aí, vou colocar este rosa. Este aqui. Não, vou por da rendinha. Este. E aí, fecha com esse que tem o foio também, tá? Aí, eu vou fazer o furinho agora. Pra colocar o ilhós. Quando eu for furar, tem que tomar cuidado pra não ficar muito na borda, tá? Mais gente chegando aí. Pra não rasgar. Porque aí, como a gente vai ficar virando, eu vou colocar uma correntinha. Pra encadernar ele. Então, eu vou deixar mais ou menos meio centímetro aqui. E meio centímetro aqui. E fazer o furinho. Vou furar com o furo maior. Porque tem que ser o ilhós maiorzinho, tá? Ó. E agora, eu vou marcar. Pra todos ficarem na mesma posição. Marcar o seis. Eu vou colocar o ilhós em um só, pra vocês verem, tá? Pra gente não demorar com isso. Deixar todos furadinhos já aqui. Tô furando com a crop, tá, gente? Todo mundo sabe como é que usa a crop. Quando o pedacinho fica aqui, eu uso um agulhão pra desentupir. Porque eu gosto de enxergar leitinho aqui, onde eu tô furando. Agora, deixa eu escolher um ilhós aqui. Vou fazer aqui, vou fazer aqui no da capa. Vou colocar um rosa. Então, a gente posiciona ele aqui, ó, no furinho. Aí, tem um ajuste aqui, ó, da base. Eu vou pôr o A com o número 1. Aí, vai encaixar esse pininho, que é o pininho que entra, na parte de cima aqui do ilhós. Ó. Não sei se tá focando aí. E aí, é só apertar. E ele ficou preso, peraí. Muita calma nesta hora. Foi. Colocado, tá, gente? Depois eu coloco os outros, pra não demorar. Então, vamos ver aqui a nossa medida, como é que ficou. Sobrou 8,5 cm, porque aqui ele vai ficar preso no ilhós, e aí a tag não vai entrar. Vamos às tags. As tags, eu peguei um papel rosa, metálico, é da Nova Papel. Essa tagzinha, veio no bloco. Tinha um papel, que era pra recortar, inclusive eu preciso recortar mais essa daqui. Já aproveito e já mostro pra vocês como que eu recorto. Só pegar uma régua de metal aqui. Eu gosto de cortar com estilete, eu não gosto de cortar com a guilhotina não, porque, na maioria das vezes, dá errado. Então, eu vou colocar bem rente aqui na emenda do desenho. Tem que ser um estilete de precisão, tá? Aquele grandão também não é muito legal. E aí, eu vou cortar sem fazer força, porque senão a gente pode movimentar a régua também. Faltou um pedacinho aqui. Pronto. E aí, eu vou cortar a lateral do mesmo jeitinho. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou furar aqui já com a prop. Na verdade, eu vou colar essa aqui primeiro. Eu vou colar uma de um lado. E a outra do outro. Só que eu quero que esse furo fique na mesma posição. Então, eu vou colar essa aqui primeiro. Aí, eu vou furar. Vou deixar essa furadinha. E aí, a gente encaixa pelo furo. Vocês entenderam? E aí, eu vou furar. A base de corte, ó, ela me ajuda a centralizar direitinho aqui a minha tag, ó. Essa tag, eu cortei com 8, 8 por 13, tá? Agora, eu vou furar aqui. E agora, a gente centraliza aqui. E agora, a gente centraliza aqui. Ó, vai dar certinho. Passa a cola bem na bordinha, pra ela não descolar. Mas... E aí, eu vou colar. E agora, eu vou fazer o corte aqui da tag de fora, que vai ter que ser meio de acordo, né, paralelo com esse aqui de dentro. Então, eu vou cortar dois centímetros, e aqui embaixo vai ficar um pouquinho menos de dois. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu dar uma conferida. Pronto, temos a nossa tag. Aqui, eu vou usar essas duas que já vieram prontas nesse papel. Eu só arredondei o canto, tá? E esse eu cortei igual o desenho que tinha aqui dentro. Essa aqui, eu cortei porque eu gostei muito dela, eu vou fazer com carimbo aqui. Vou escrever happy birthday. Não sei se vai dar tempo, se não, depois, na hora da decoração, eu gravo um vídeo pra complementar depois. Ou a gente faz outra live, tá? Aqui, vamos lá, vamos cortar essas aqui agora. Aquela ali vai ficar um pouquinho diferente. Na verdade, eu queria colocar uma rendinha em duas delas. Então, eu vou cortar esta daqui. Depois, a gente faz o furinho. E essas daqui, eu queria pôr uma rendinha. Vou pegar o furador aqui. Fazer uma rendinha. Vamos ver se vai dar certo, tá? Eita barulho. Esse furador de borda também é da Marta Stewart. O que vocês acham? Vocês acham que vai ficar bom essa rendinha? Tinha saído do centro, Cida. Agora, eu voltei, né? É, eu percebi a hora que eu tava com o furador que tinha saído. Sempre eu dou uma finalizada aqui nele. Eu vou colar ele aqui por cima desse lado mesmo. E aí, depois eu vou dar um acabamento aqui com uma outra tirinha de papel, tá? Aqui eu posso até usar essa tirinha que sobrou. Já dá um acabamentozinho aqui na parte de trás. Já vou até colocar. Sempre uso um Perflex pra tirar o excesso de cola, tá, gente? E essa aqui eu vou furar nela mesmo. Tchau. 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 Vou recortar a pontinha. Vou recortar a pontinha aqui pra dar um acabamento. Pronto. Vamos testar aqui. Nesse que já tá com ilhós, tá entrando, tá entrando direitinho. E aí eu vou colocar as fotos... Nessas tagzinhas, tá? Vou colocar na frente e no verso. Só que agora eu vou fazer um outro negocinho aqui. Aí eu peguei esse card que veio aqui no papel também, só pra recortar. E esse eu recortei um pedaço daquele mesmo papel do envelope que eu vou fazer um sanduichinho aqui. Aqui eu vou fazer uma sanfoninha. Então, eu peguei... Aqui tem a medida da folha, tá? Trinta e meio. E aí eu vinquei... Cinco e meio em cinco e meio. Só que aí eu tive que transformar em polegada lá na base e ficou um pouquinho menos. Ficou cinco vírgula três, mas pode ser cinco e meio. Vai depender do tamanho da sua base aqui, tá? Eu medi aqui pra ficar dentro dessa moldura dourada. E aí eu fui vincando cinco e meio e cinco e meio. Aí a gente vai dobrar fazendo esta sanfoninha aqui. E essa parte menor é a parte que sobrou ali naturalmente do papel desse tamanho. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar as fotos... Cida, você vai tá no álbum. As fotinhos das telinhas do Zoom das pessoas que estavam no meu aniversário. Oi, Gu! Tudo bem? Que legal que você tá aí. Ó, vai aprender coisinhas comigo aí hoje, hein? Então, eu vou fazer... Um recorte. Vou marcar com o lápis aqui primeiro. E aí eu vou só abrir com o estilete aqui. Um pouquinho mais da medida. Deixa eu apagar essa linha. Que saiu fora do lugar. E aí eu vou encaixar... Deixa eu fazer um recortezinho aqui. Para facilitar o processo. Recortei... Recortei... Encaixei aqui... E vou colar desse lado. Pode colar com dupla face... Ou com cola, tá? Eu vou colar com a cola aqui. Tá mais... Tá mais rápido aqui. Tá? Agora, eu vou colocar uma fitinha. Eu peguei essa aqui. Combina ali com esse roxo meio rosa aqui do papel. E eu vou colocar aqui dentro. Vou prender... Na verdade, eu acho que eu vou amarrar de cima para baixo, tá? Então, eu vou prender aqui em cima. Vou deixar uns... Deixa eu ver... 20 centímetros. Eu vou cortar a fitinha, tá? Dois pedaços de 20. Agora, essa daqui eu coloco a dupla face. Dupla face, cola tudo, para ficar bem forte. Vou pôr um pedaço de dupla face aqui nela. Não precisa ficar certinho, tá? 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 Bem aqui no meio. E ainda vou colocar mais um pedaço aqui. Vou fazer a mesma coisa com a outra. E eu fiz besteira, não, gente? Espera. Espera que é do outro lado. Agora sim. Tá vendo que eu tô usando aqui o quadriculado da base para alinhar a fita aqui, ó. Mais um pedaço. Mais um pedaço. Mais um pedaço. Vou aproveitar e já vou colocar aqui também. E aí e agora eu só tirar aqui. Essa parte, às vezes, dá uma enroscada. Tá? E aí E aí E aí Vamos lá. E aí eu vou colar o meu fundinho aqui. E aí a gente vai ter um mini albinho dentro do mini álbum. Agora a gente vai descobrir se isso tudo aqui vai caber dentro do envelope, né? Se ele não couber, olha que fofo. Gostaram? Agora, se ele não couber, eu vou ter que dar uma cortadinha aqui, ó, porque vai pegar ali no furo, tá vendo? Vamos dar uma diminuidinha de leve aqui. E aí E aí Tá vendo, ó? É por isso que eu queria que o envelope ficasse gordinho, pra caber tudo isso aqui dentro. Então, agora, deixa eu ver. Esta tag vai nesse daqui. Acho que esse pode ir nesse. Este aqui. Vou colocar... Essa. Esse aqui, que é o último, vai essa. Esse aqui, vou colocar esta... Não, esta pretinha, pra combinar. E agora, ficou uma a mais, né, gente? Sobrou uma tag. Ou eu posso... Colocar esse aqui separado. Colocar essa tag. Você vê, é assim, ó. Vamos trocando tudo. Esta aqui. Aí, eu ponho esta aqui. E esta aqui. Vocês estão vendo? Saiu da câmera, né? E aí, eu furo esse aqui também. E coloco aqui. No final, como se fosse mais uma pagininha. Acho que fica mais legal, não fica? Vou marcar o furinho, já. Falta 10 minutos pra cair a live, gente. Então, eu vou furar esse aqui. Já sabia que não ia dar tempo de fazer a decoração. Então, finge que tá tudo com ilhós, já. Depois, eu vou colocar o ilhós. E eu vou passar a correntinha agora aí, pra gente ver como é que fica. A correntinha que eu vou usar é esta daqui, dourada. E eu ainda vou fazer tipo um chaveirinho pra deixar pendurado ali nele também, tá? Ó, não tem segredo. Vou até diminuir ela um pouquinho, porque ela tá muito grande. O alicate tá ótimo. Pronto. E aí, vamos fechar aqui. Então, olha. Deixa eu tirar esse papel daqui. Olha lá como ele ficou. Feito tudo isso, só falta a gente fazer a parte da decoração. Esse aqui com a sanfoninha. E tá pronto a estrutura do nosso mini álbum. Gostaram, gente? Falta 5 minutos. Então, como eu quero salvar, eu vou ter que encerrar. Deixa eu mudar aqui pra mim. Espero que vocês tenham gostado. Ah, que legal, ó. Uma gracinha. Arte em detalhes. Como é seu nome? Cida também gostou. A Dani entrou agora. Viu o álbum pronto, Dani. E eu vou fazer a decoração agora aqui. E vou gravar um vídeo pra vocês da decoração. Porque... Se não, a gente vai começar outra live. E acho que não vai dar pra terminar. Porque até colar todas as fotos. Escolher os detalhezinhos. Então, quem gostou, deixa uma curtidinha aí pra mim. Tá? Faz um comentário. Quem quiser o molde do envelope. Que não tiver a ferramenta de fazer o envelope. Deixa nos comentários pra mim. Que eu mando o molde no direct pra vocês. E... Segue o meu perfil. Quem ainda não me segue. Tá bom? Obrigada. Isso. Mandem corações pra mim. Que eu fico feliz também. Oi, Thelma. Thelma, obrigada. Falou que ficou lindo. Cida, que graça que ficou. E foi isso, gente. Que é o molde. Vou te mandar, Cida. Eu vou encerrar aqui pra poder ficar... Deixar gravado. Pra daí vocês poderem seguir o tutorial. E fazer aí, tá bom? E assim que eu terminar, eu posto o vídeo da decoração. Obrigada, gente. Bom fim de semana. Bom feriado aí pra vocês. Beijo. Eu mando, eu mando. Deixa nos comentários. Pra eu saber que... Que é pra vocês que eu tenho que mandar, tá? Beijo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL